Oi, oi bonitas! Muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindas a mais uma live. E vocês já sabem, né meninas? Sempre que ver a gente aqui ao vivo já chega o que? Comentando, compartilhando, tá? Eu tô deixando fixado aqui, como eu sempre faço, o nosso WhatsApp e o nosso site para vocês verem as fotos, né? Dos modelos. Para comprar também pelo site, vocês sabem que é super fácil, né? E também tô deixando o WhatsApp para quem quiser comprar. Quem não quiser comprar pelo site, manda mensagem aí, principalmente se o modelo for um modelo lançamento, né? Que não terá no site. Você pode mandar para o nosso WhatsApp, tá na descrição, ou pode mandar para o nosso direct aqui do Instagram. Inclusive, meninas, durante aqui a live, sempre que eu estiver ao vivo e vocês quiserem comprar, enquanto eu estiver aqui, manda mensagem no direct do Instagram que a gente libera o atendimento na hora da live, tá bom? Então vai anotando os nomezinhos. Só para quem não sabe, né? A Cia dos Cabelos é uma loja que fica localizada no Rio de Janeiro. Atualmente temos quatro lojas físicas, tá bom? Centro do Rio, Nova Iguaçu, Alcântara e Copacabana. Então você que é do Rio, gente, corre para uma das lojas para vocês verem de perto, né? Tem como experimentar. Nós vendemos, além dos cabelos, vários acessórios. Vocês já viram, né? Na live de semana passada. Mostramos rabo de cavalo, enfim, tem tudo. Frete grátis nas compras a partir de 460 reais e qualquer produto vocês podem parcelar no cartão e até 10 vezes sem juros, tá? Então é isso. Bora começar a nossa live. Luma, temos sim, viu? Manda mensagem aí para a gente, tá? Que você consegue comprar. Meninas, hoje eu vou mostrar para vocês várias perucas e leices, tá? De cabelos humanos. Então é muito importante vocês anotarem os nomes para vocês verem depois, né? A foto dela no site. Por quê? Hoje eu vou mostrar todos os modelos estilizados. O que é isso? Os modelos, eles não estão na forma natural que eles vão para vocês. Como são cabelos humanos, eles foram modelados, né? Essa aqui, por exemplo, que eu estou mostrando agora, essa é a Nara, gente, depois de estilizar, tá? Ela foi modelada com gel, tá bom? E esse gel, gente, é legal modelar com gel para quem gosta muito desse efeito molhado, tá vendo? Parece que o cabelo está molhado, mas ele está super sequinho. Ela foi modelada também para ficar com um pouco menos volume, né? Mas tem como você dar o seu toque pessoal quando você receber. Deixar mais volumosa, deixar menos volumosa, enfim. O legal é que o do cabelo humano é que a gente pode brincar, né? Essa daqui é a Nara. Lembrando que a Nara é uma peruca tradicional. Livre para você jogar para todo lado. Eu gosto de usar assim, né? Para frente. Vocês sabem que eu amo uma franginha, então já puxo o cabelo para frente. Mas, ó, ela é livre. Você pode usar para o lado que você quiser, dar o toque que você quiser. Então, se você, por exemplo, quiser colocar um acessório aqui, uma pregadeirinha, né? Para dar um tchan. Enfim, você pode brincar. Você vai usar como se fosse o seu próprio cabelo, né? Tem que lavar, tem que hidratar, tá? E a Nara, meninas, ela custa somente R$500,00. E ainda pode ser parcelada no cartão em 10 vezes sem juros, tá? Imagina. 10 vezes sem juros de R$50,00 desse cabelo maravilhoso. Aproveitem porque já está disponível lá no site a pronta entrega, tá? Só para lembrar que ela está estilizada. Ela vai para você na forma natural, que é a forma que está lá no site, mas depois você pode modelar assim como a gente fez, tá bom? Vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindas vocês que estão chegando. Muito obrigada pela audiência. Obrigada a todo mundo que está compartilhando. Oi, Tati. Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. Boa noite para quem está compartilhando aqui, ó. Jaciara, seguidora nova aqui da live. Seja bem-vinda, Jaci. Bora lá, gente. Vou mostrar agora mais um modelo. Continuem compartilhando e anotando os nomes dos modelos que vocês gostarem, tá? A gente é do Rio de Janeiro. Ela a gente envia para todo lugar do mundo, tá bom? Então compartilha aí. Essa daqui é a... Ela está modelada também com o gel, tá? Ela foi lavada, hidratada e modelada com gel. O legal, gente, é que vocês sabem que a gente sempre mostra o cabelo aqui de várias formas. Vou dar até uma ajustadinha, porque, gente, hoje eu estou sem trança. Não consegui fazer minha trança, então estou meio cabeçudinha, porque meu cabelo está cheio. Mas o legal é, se você tem um cabelo volumoso como o meu, gente, o ideal é fazer uma trança na agô para a peruca para a Leice ficar bem certinha, tá? Eu dei só uma ajustada, só para ela ficar mais firmezinha. Porque quando o cabelo está com volume como o meu está, o que acontece? Você sente uma pressão como se o cabelo estivesse indo para trás, tá? Mas isso é só por causa do volume, tá? Que vai fazendo aqui atrás. Por isso que é importante diminuir bem o volume do cabelo antes de você usar. Olha só, meninas. Essa daqui é a Lulu com menos volume, tá? Mas é aquele mesmo esquema que eu falei para vocês. Você recebeu o seu cabelo, você vai dar o seu toque pessoal. Liba, eu prefiro ela com volume. Aí não tem problema, você pode modelar, né? E deixar ela com mais volume. Atrás ela é curtinha e na frente ela já é um pouquinho maior, tá vendo? Tem alça de regulagem. Todas elas vêm com alça de regulagem para você ajustar o tamanho da sua cabeça, né? Para você deixar ela bem firme. Vocês viram que eu dei só uma ajustadinha. Mas tem como deixar ela mais firme ainda e ela ainda vem com o pentinho interno, tá? Para você prender e se sentir mais segura, tá bom? A Lulu custa R$3,00. Gente, é precinho ela, tá? R$360,00. Tá lembrando que ela é uma peruca de cabelo humano, tá? E quem gosta de praticidade, você que sente muito calor, quer uma coisa mais prática para o dia a dia, corre e compra a sua Lulu, tá bom? R$360,00. Tem sim, Sueli. Tem sim, inclusive ela vai ser mostrada na live de hoje, viu? Fica ligadinha aí. A Lulu, R$360,00. Peruca tradicional, cabelo humano, podendo parcelar no cartão em 10 vezes sem juros. Oi, Selma, boa noite para você. Beijo para Minas Gerais. A Nilza também chegando aqui. Nilza, vai anotando aí o nomezinho do modelo, tá? Que você gostar. Porque vocês conseguem ver no site depois, tá, meninas? As fotos dos modelos. E ver a forma natural, que aí vocês podem brincar. Essa aqui é só uma forma de finalização, tá? Foi finalizada com o gel. A gente já fez live aqui mostrando como finaliza com o mousse. Enfim, com o creme. Tem várias formas de você usar o cabelo, tá? O gel é perfeito para quem gosta daquele efeito como se o cabelo tivesse molhado sempre. Tá? Olha que linda, gente. Essa daqui é a Isis. Anota aí o nomezinho do modelo, tá? Que todas elas estão no site. Isis, ela é uma peruca tradicional também, de cabelo humano. Também tem alça de regulagem, tente interno, tá? Meninas, vocês viram que as perucas tradicionais de hoje em dia, elas são muito mais naturais, né? Não são como as perucas de antigamente. Você não precisa colocar na cabeça e ficar da forma que ela tá. Além de poder modelar de várias formas, por ser cabelo humano, né? Você pode ajustar o corte, se você preferir. Dá pra jogar o cabelo pro lado que você quiser. Cada dia você pode usar o cabelo pra um lado, ou no meio. Ou jogando assim pra frente, como se fosse com franja, igual eu tô fazendo, tá? Então, ó. Se você gostou desse estilo, já anota aí. Essa é a peruca Isis, cabelo humano. E esse modelo custa R$500,00 somente, tá? Isis R$500,00. Vou fazer promoção relâmpago da Isis. Meninas, ó. Do jeito que vocês gostam, hein? Nessa live, vai ter promoção relâmpago. Então, fica ligada, viu? Que essa promoção só vai até... Afinal, só é de sexta-feira, né? Sexta-feira, enquanto durar o estoque. Somente até sexta-feira, enquanto durar o estoque. O que isso quer dizer? Pode acabar antes, vai depender das vendas, tá? E vocês sabem que, ó. Esses modelos que eu tô mostrando aqui hoje estão babados. Então, aproveita. De R$500,00 por R$450,00. Meninas, de R$500,00 por R$450,00 Isis, tá? Somente até sexta-feira. Peruca tradicional, cabelo humano. Bora, anota aí o nomezinho, tá? Que depois você já vai lá no site. Já vai escolhendo as suas. E pode comprar lá pelo... Não, pra aproveitar a promoção, gente. Tem que mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo direct, tá? Porque a gente não vai atualizar no site, né? Não vai atualizar no site, tá? E outra, tá valendo pras lojas físicas também, né? Tá, promoção relâmpago de live. Ó, promoção relâmpago de live. Ou seja, só vai conseguir comprar nesse valor quem assistiu essa live, né? Então, aproveitem que é só até sexta-feira. Sexta-feira que data? Dia 18? Hoje é 15. Dia 15. Dia 20. 19. Sei lá. Acho que é dia 19, gente. Mas enfim. Até sexta-feira, tá? Hoje é dia 15. Vocês anotem aí. Até sexta-feira. Acho que é dia 19 mesmo. E nas lojas, é o preço normal. Se você falar, tem que falar código pra comprar na loja de promoção. Tô por dentro. Ó, gente. Pra vocês, né? Como a gente falou, não vai ser uma coisa que vai ser postada, né? Só pra quem realmente é cliente aqui da live. Então, quem estiver assistindo essa live e for comprar na loja física, vocês têm que falar o código, né? Pra as meninas saberem que você viu aqui na live. O código é Tô por dentro, tá? Que aí você consegue comprar no valor que eu falei aqui, tá bom? Agora, bora pra mais um modelo. Bora lá, gente. Essa daqui é a... Essa é a Mirena. Tá tão diferente com gel, né? Gente, olha só que linda que ela tá. Tá vendo? Esse é o legal de você poder usar um cabelo humano, né? É você poder brincar mesmo. Cada dia tá com o cabelo de uma forma. Essa daqui é a peruca Mirena. Também está modelada, tá? Foi lavada, hidratada e modelada com gel. Pra quem assiste aqui as lives, sabe que a gente sempre modela os cabelos de várias formas, né? Pra fazer aqui a live. A gente mostra na forma natural o cabelo amassadinho, do jeito que vem pra você. Mostra modelado de várias formas mesmo. Cabelo com volume, sem volume, tá? Pra mostrar pra vocês que vocês, mesmo usando um só cabelo, você consegue ainda dar vários toques, pra parecer que você tá usando vários diferentes, né? Essa daqui é a peruca Mirena. Ó, a Mirena, ela já tem os caixinhos mais abertos, tá vendo? Ideal pra quem realmente não gosta muito de volume, porque ela já não costuma encher muito, tá? Então ela fica mais assim mesmo, mais sequinha, como está agora. Tá vendo? Gente, que linda. Olha isso. Peruca Mirena, gente. Cabelo humano. Tem alça de regulagem pra você ajustar. Também tem pente interno, tá? Então você vai sentir super firme na sua cabeça. E ela tá disponível também à pronta entrega. Ela custa... R$597. R$597,00 a Mirena, tá? R$597,00. Já está disponível, tá? Você que quer garantir a sua, já corre e manda mensagem. Promoção relâmpago da Mirena, de R$597,00 por R$540,00. Meninas, ó, promoção relâmpago somente até sexta-feira, tá? De R$597,00 por... Vocês têm que falar o código, hein? Tem que chegar na loja e falar, ó... Tô por dentro. Que aí você já vai conseguir levar o modelo com valor promocional. Perdão, meninas. Bora lá pra mais uma. Oi, é o Denise. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Ó, a gente já mostrou alguns modelos, tá? Mas não precisa se preocupar porque a nossa live vai ficar salva depois. Então, meninas, quem tá assistindo aí pelo TikTok, né? No TikTok não tem como salvar a live. Mas quem quiser assistir de novo do começo, né? Quem chegou atrasado e tá gostando. Manda mensagem... Perdão. Vai lá no nosso Instagram. Arroba Cidros Cabelos Oficial. Segue a gente, tá? Que já vai aparecer pra você todas as nossas lives que a gente sempre faz aqui. Tá bom? Vamos lá. Essa daqui é a estrela da estrela. Gente, esse aqui é um dos modelos que eu amo. Lembrando que é importante estar com o mínimo de volume possível. Gente, meu cabelo tá sem trança. E meu cabelo, pra quem me acompanhar há muito tempo, sabe que eu raspei a cabeça. E o legal da Leice é isso, né? Seu cabelo cresce quando você tá usando a Leice. Você nem vê, né? Tá por baixo. Principalmente quem faz a trança na goia, eu faço. Então, assim, meu cabelo agora já tá grandinho. Não consegui fazer trança hoje. Não vou fazer ainda. Então, pra usar uma pixezinha assim, o cabelo tem que estar com o mínimo de volume pra ficar bem natural. Essa daqui é a peruca estrela. Anota aí o nome dela. Estrela também tem alça de regulagem pra você ajustar. Também está lavada e modelada com gel. Todos os modelos que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje foram modelados, tá? Porém, a modelagem é livre. Aqui é só uma forma de modelagem. Mas, quando você receber, você vai poder modelar de acordo com o seu gosto, tá bom? Como eu falei anteriormente, gente, o gel, ele dá esse efeito assim de como se o cabelo tivesse molhado. Mas tá sequinho, tá, o cabelo. E assim a gente também finalizou de forma que ela fica menos volumosa. Então, se você gosta de pouco volume, tá? Tem como você modelar os cabelos pra deixar menos volumoso. Agora, se você gosta de volume, depois que ela estiver assim, você vai mexendo no cabelo. Vai abrindo os cachos que ela vai ficando cada vez mais volumosa, tá? Ó, perfeita. Nuquinha bem latidinha, tá vendo? Ela é curtinha, gente. É chique, tá vendo? Você que sente muito calor, né? Você que gosta de praticidade, os cabelos curtinhos assim são vida, tá? Estrela é o nome desse modelo, ela custa somente, ó, 400 reais. Pix Estrela, 400 reais. Vou fazer promoção relâmpago da Estrela de 400 por 350. Meninas, promoção relâmpago da Estrela, tá? Quer comprar agora de 400 por 350 reais. Aproveita porque essa promoção é só até sexta-feira. E enquanto durarem os estoques, tá, meninas? Então pode acabar antes, então não deixa pra última hora. Corre, manda sua mensagem. Se você for comprar na loja, é só falar tô por dentro e falar o nome do modelo que você quer comprar. Que você vai levar com valor promocional de 400 por 350 reais. A peruca Estrela. E, gente, só pra lembrar, nós enviamos pra todo lugar do mundo, tá? Vocês que estão assistindo aí, né, de fora do Rio até fora do Brasil, manda mensagem pra gente sem pena, tá? Pode mandar lá no direct do Instagram. Pode mandar aí pra gente no WhatsApp que tá na descrição. Só mandar, tá bom? Que você consegue comprar. Vou mostrar agora mais um modelo, gente. Essa daqui também é super legal. Essa daqui é um tipo de peruca, né? Existem vários tipos. Que é muito legal pra quem gosta de naturalidade. Principalmente na parte da frente. Nívia, não tenho coragem de usar peruca. Não sei, me sinto insegura porque eu gosto de ver a frente do meu cabelo. Né? Então, esse modelo aqui é específico pra você. Perfeito pra você. Essa daqui é uma half wig. Half wig, ela é uma meia peruca, tá? Essa, Samara, né, o nome dela. Essa daqui é half wig Samara. A Samara, ela é uma, ó, uma peruca pra você usar pela metade. Às vezes você vai usar a metade do seu cabelo aqui na frente, né? A sua frente como acabamento. E o restante da peruca, tá vendo? Vai ficar parecendo que é o seu próprio cabelo. Ela tem pente interno, tem alça de regulagem, tá? Ela vem até na frente, tá, meninas? Dá pra cobrir a cabeça toda. Mas ela é um estilo que é pra usar mais assim, ó. Ó, vou dar um exemplo. Não vou ter como tirar o meu cabelo aqui embaixo, porque eu juntei ele bem. Meu cabelo, ele tá escovado, tá alisado. Então não vai dar um efeito que eu queria mostrar aqui pra vocês. Mas, olha só, gente. Imagina, a minha frente aqui, se eu quisesse fazer um baby hair com o meu próprio cabelo aqui, ó, eu poderia fazer. Tá vendo? E o restante do cabelo fica com um acabamento. Aí parece que eu só finalizei o cabelo na parte de trás, tá? E deixei a minha frente, ó. Mais escovada, mais alisada. Mas quem diz, gente, que isso aqui não é o seu próprio cabelo? Tem como você modelar de várias formas. Essa aqui foi modelada também com gel, tá? Ela foi com bem pouquinho gel. Ó, essa daqui foi com bem pouquinho gel, tá? A gente usou já a outra forma. E ela tem os cachinhos bem fechadinhos, a Samara, tá? Bem miudinhos. E depois de finalizar, ó, ela ficou até um pouquinho o cachinho mais aberto pra você ver que dá pra você finalizar de várias formas, tá bom? Essa é a Half-Wig Samara, cabelo humano. E ela custa? 450. 450 reais. Half-Wig Samara, 450 reais. Já tá disponível a pronta entrega. Só correr, tá? Pra você aproveitar. Vou fazer promoção relâmpago da Samara por 390. Meninas, promoção relâmpago, hein? De 450, é isso, né? É. Por 390 reais. Samara, de 450 por 390 reais. Aproveitem, meninas, nas compras a partir de 460 reais. O frete é grátis pra todo lugar do Brasil, tá? Então aproveitem, porque dá pra comprar mais de uma. Ainda mais com essas promoções que nós estamos fazendo. Imagina, cabelo humano com desconto, gente. Com descontaço. Lembrando que a gente tem peruca de cabelo humano aí a partir de 360 reais. Então se você tá procurando, né? Uma loja com cabelos humanos. Com valor super legal e de qualidade. Já corre lá no nosso Instagram. Arroba Seros Cabelos Oficial. Tá? Que você vai conseguir comprar o seu modelo. Essa que eu vou mostrar agora, gente. É mais uma que eu sou apaixonada. Essa daqui já é um cabelo ondulado. Tem franja que eu amo. Essa daqui é a Afrodite. Anota aí. A Afrodite também foi modelada, tá? Com gel, gente. Foi lavada, hidratada e modelada com gel. Ó, ela tem essa franjona aqui que você pode usar pro lado que você quiser. Gente, olha que lindo esse cabelo que não fica depois de modelar. Ela já é linda, né? Mas depois de modelar... Olha isso. Ainda mais com o gel que deu esse efeito do cabelo molhado. Ó, que uma graça, né? Gente, tá linda, linda, linda. E você pode usar também a franja dela pro lado que você quiser, tá? Eu joguei pra esse lado aqui. Mas ela é livre. Aí você pode modelar, né? De vez em quando, se você quiser usar chapinha, você pode. Pra usar lisa. Depois que você lava, ela volta a ser ondulada. Lógico, você não vai fazer isso com excesso, né? Tudo em excesso. Pode danificar a sua lheita, assim como a gente danifica o cabelo. Mas olha, gente. Perfeito. Esse comprimento que dá pra você prender aqui embaixo. Quando você estiver sentindo calor, tá? Afrodite é o nome desse modelo. Ela custa... 700. 700 reais a Afrodite, tá? 700 reais. Mas lembrando que ela é uma peruca de cabelo humano. E já tá disponível a pronta entrega. Gente, essa daqui não tem erro, tá? Mesmo que você nunca tenha usado, não tem como não se adaptar. Olha só que cabelo lindo. A Afrodite vão fazer promoção de 700 por 550. Meninas, olha que descontaço. Afrodite. Nunca teve promoção desse modelo, hein, gente? Nunca teve promoção. Ó, a Afrodite de 700 por 550 reais. 700 por 550. E detalhe, vai levar ela com frete grátis pra todo o Brasil também. Tá? Que o nosso frete é grátis nas compras a partir de 460. Pra todo o Brasil. Não sei de onde você tá assistindo a gente. Mas, com certeza, a gente entrega aí. Oi, Sueli. Beijo pra você. A Sueli falou que a minha Cris ficou perfeita. Depois manda foto pra gente, viu? Manda foto pra gente. Manda vídeo. Olivia. Ó, esse modelo que eu vou mostrar agora, gente. Compartilhem a live. Compartilhem com as amigas. Muito obrigada a todo mundo pela audiência. Quem fez alguma pergunta, eu não consegui responder. Porque são muitos comentários. Mas não tem problema. Manda mensagem pra gente no direct, no Instagram. No WhatsApp. Não importa. Tá? Com a sua dúvida que a gente responde depois vocês também. Oi, Sheila. Boa noite, meu amor. Essa que eu vou mostrar agora, Sheila, é a Olivia. Anota aí o nomezinho. Peruca Olivia. Peruca tradicional. Tem alça de regulagem pra você ajustar também a sua cabeça. Gente, eu falo isso porque muita gente pensa que vai sair da cabeça com facilidade. Mas não vai, tá? Elas ficam bem firmes na sua cabeça, além de ficar super natural. Essa daqui é a peruca Olivia depois de ser lavada, hidratada e modelada com gel, tá bom? Olha que linda, gente. O legal é que essa finalização que a gente fez foi pra deixar o cabelo com menos volume, tá? Pra você que não gosta de cabelo muito volumoso, muito cheio, né? Porém, o cabelo pode ser modelado de outras formas também, inclusive com outros métodos. A gente modelou com gel, que dá esse efeito assim, molhado. Mas você pode modelar com mousse, com creme. Dá pra você brincar. Usar o cabelo pro lado que você quiser. Elas são bem versáteis, tá vendo? E super fácil de se adaptar. Até pra você que nunca usou, você vai se dar bem também com esse modelo, tá bom? Então, Olivia, peruca tradicional, cabelo humano, 500, né? Somente 500 reais esse modelo, tá bom, meninas? Olivia, 500 reais, cabelo humano. Promoção relâmpago da Olivia. Ó, gente. De 500 por 390. Promoção relâmpago da Olivia. Somente, gente, até sexta-feira, tá? Essa promoção. Somente até sexta-feira. Ela tá de 500 por 390, não é isso? De 500 por 390. Lembrando que não vai entrar a promoção pro site. Pra você que quiser comprar a Olivia agora, manda mensagem aí pelo direct, pelo Instagram, né? Ou pelo nosso WhatsApp, que você consegue comprar. Até sexta-feira, enquanto durar o estoque. E se você quiser comprar na loja física, você tem que chegar e falar, estou por dentro. Porque essa promoção é somente pra quem assistiu a live, tá bom? Então, já vão saber que você viu na live que você vai ganhar o desconto, tá? E é descontão de 500 por 390 reais a Olivia. E bora lá, gente. Vamos lá que eu vou mostrar agora mais um modelo. Amanda, temos sim, viu? Gente, pra quem tá chegando agora, a nossa live de hoje é uma live somente com cabelos humanos, tá? E todos os cabelos que eu tô mostrando, eles foram modelados com gel e lavados, tá? A gente sempre, de vez em quando, a gente faz umas lives assim, né? Mostrando pra vocês formas, cabelo de outras formas, né? Além da forma natural que vocês veem lá no site, né? Porque o cabelo humano, ele pode ser estilizado, pode ser modelado de acordo com o seu gosto. Ó, vou mostrar agora, meninas, a peruca Lena. A Lena, ela é uma lace invisible part, ó. Ela tem a simulação do couro cabeludo na repartição. Pente interno, alça de regulagem pra você ajustar. Também foi lavada, tá? E modelada com gel. Gente, esse modelo aqui, ela fica bem volumosa também, tá? Ó, ela tá mais sequinha. Teria como deixar ela mais sequinha ainda, ó. Só você modelar ela e dando o seu toque pessoal já com ela na sua cabeça, tá? Que aí você vai conseguir deixar ela ainda mais legal. Ó, só ajustar a alcinha de regulagem também antes de usar. Tá vendo? A Lena, atrás, ela é mais curtinha. A nuquinha dela é bem batidinha. E na frente, ela já é um pouquinho maior. Essa aqui é uma lace pixie, né? Com corte pixie. São esses cortes, assim, mais curtinhos, tá? Tá linda também esse modelo. E, como eu falei, tem como deixar ela mais volumosa. Ela fica bem volumosa, assim, na parte de cima, se você quiser. Tá bom? A Lena, quanto que ela custa? Ela custa R$490. Meninas, R$490, tá? Pelo lace Lena, R$490 esse modelo. Vou fazer promoção de relâmpago da Lena, de R$490 por R$450. Meninas, promoção relâmpago, somente até sexta-feira, de R$490 por R$450, a lace Lena. Então, se você tava esperando o momento certo pra comprar... Assim, essa promoção nessa live. Ou então, você compra direto pelo nosso Instagram. Lá pelo direct. Quem quiser comprar agora, só manda mensagem aí pra gente que a gente tá em atendimento, tá bom? Bora lá, gente. Vou mostrar agora mais um modelo pra vocês. Continuem compartilhando e anotem os nomes, tá? São muitos modelos, então. Vai ser muito mais fácil pra vocês encontrarem os modelos que vocês estão procurando. Tá? Giza. Ó, essa que eu vou mostrar agora, que eu vi alguém até que já perguntou por ela aqui no Instagram. Né? Que esse modelo não pode faltar na live. Gente, olha a Giza modelada. Ó, essa aqui é a Giza depois de lavar, hidratar e modelar com o gel, gente. Ela já é linda. É a nossa xodó, né? Todo mundo que já acompanha assim há muito tempo, que usa peruca, que gosta de cabelo cacheado assim, curtinho, já tem uma Giza com certeza. E quem tem, gente, ama esse modelo. Por quê? É um modelo muito prático, né? Pra ser usado no dia a dia. Assim, ela tá modelada com um pouquinho menos de volume, mas ela também fica mais volumosa, caso você queira. Dá pra usar o cabelo pro lado que você quiser, tá? E, ó, atrás também, ó, é mais curtinha. E na frente, ela é um pouquinho maior. Quanto mais você mexer no cabelo depois de modelar, mais volumosa ela vai ficar, tá bom? Essa é a Giza, peruca tradicional, cabelo humano. E já tá disponível, ó. A Butterfly, Lene, falou assim, eu amo a Giza, ó. Então vocês começam a se manifestar quando eu falo da Giza, né? Ela falou, já tenho essa. Gente, não tem como não amar esse cabelo. Giza, ela custa somente R$360, né? R$360,00 a Giza. Vou fazer promoção relâmpago da Giza. Ó, meninas, momento de vocês chegou, hein? A Giza, vocês sabem que é um modelo que vai que nem água. Então é muito difícil ela entrar na promoção. Então ela vai entrar na promoção relâmpago somente até sexta-feira, de R$360,00 por? R$330,00. Meninas, de R$360,00 por R$330,00, tá? De R$360,00 por R$330,00. E pode parcelar ainda no cartão em 10x100 juros. Quer comprar na loja física? É só você falar, tô por dentro, que você vai conseguir levar no valor promocional, tá? Lembrando que os valores não vão ser alterados no site. Então quem quiser comprar os modelos da sua live com promoção, manda mensagem pra gente no direct aí do Instagram ou no WhatsApp, tá bom? Nessa live não, viu, Sônia? Nessa live não, mas pode deixar que a gente traz ela numa próxima live sim, tá bom? Oi, Luzia, seja bem-vinda. Ana Luzia também chegou. Beijo pra você. Ó, a Nilza falou assim, ó. Eu amo a Giza, eu tenho duas. Nilza, aproveita que entrou na promoção e já compra a terceira. Já faz o estoque. Vamos lá, gente. Obrigada por compartilhar, viu? Vou mostrar agora mais uma pra vocês. Será que, gente, muita gente tem e já ama. E ela tá com uma cor linda também, ó. Perfeito pra você que quer dar uma mudada, mas não quer uma mudança radical. Você quer uma mudança, assim, né? Que seja considerável, mas não sai, assim, não tem costume de mudar o teu estilo, assim, drasticamente. Então esse modelo aqui é bem legal pra você, ó. Essa daqui é a lindeza. É uma lacele parte. Tem frente interna, alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Olha que linda, gente. Essa aqui é a lindeza mexada, tá? Porque a lindeza também tem toda preta. E tem essa mexada que eu tô mostrando. Mas olha que linda. As mexinhas delas são mexinhas bem sutis. Tá vendo? Só conforme você mexe no cabelo, conforme você joga o cabelo, elas vão aparecendo. Então é perfeito pra você que quer dar uma iluminada no cabelo, mas sem sair do fundo escuro. Nível, eu não quero ficar loira. Quero só dar uma iluminada de leve, assim. Não quero também uma coisa muito radical. Ó, perfeita, gente. E olha que linda ela depois de modelar, de ser lavada e modelada com gel. Isso aqui é só uma das formas de modelagem, tá? Depois você vai dar o seu toque pessoal pra deixar ela ainda mais linda. Lindeza. Ela custa R$750,00. Ela custa R$750,00 esse modelo, tá? R$750,00 a lace lindeza cabelo humano. Gente, a promoção dela tá muito boa. Ó, promoção relâmpago. Gente, essa promoção é só até sexta-feira, hein? Depois não tem chororô, não vai ter acréscimo da promoção. É somente até sexta-feira mesmo. Tá bom? De R$750,00 por R$599,00. Meninas, ó. De R$750,00 por R$599,00. Ainda vai levar com frete grátis. Tá bom? Essa foi a lindeza. Lembrando que ela vai pra você na forma natural. Depois que você receber, você vai dar o seu toque pessoal nela. Aí, se você não gosta de muito volume, tem como deixar um pouquinho mais sequinha. Tem como dar mais volume. Enfim, você vai arravar. Cada dia você pode arrumar de uma forma, tá bom? Então, Josenida, beijo pra você. Muito boa noite. Compartilha aí a live. Giz é só preta, tá? Pra quem perguntou, a Giz é somente na cor preta também. Coleção GD. Ó, vamos lá. Quero saber se vocês estão preparadas pra mais modelos da coleção Glamour Diário. GD, né? Glamour Diário. Pra quem não sabe, gente, já tem um tópico lá no site, né? Com esses modelos da promoção. Perdão, com esses modelos dessa coleção, tá? As GDs são modelos de peças únicas, tá? Perucas de cabelos humanos brasileiros, tá? Quem usa cabelo brasileiro sabe o tanto que as vezes são, ó, tops, tá? São as tops das tops. Então, anota aí o nomezinho, tá? O código, na verdade, delas pra você saber exatamente qual foi o modelo que você gostou. Por quê? Essa coleção, gente, é uma coleção limitada e com peças exclusivas. Ou seja, o modelo que eu vou mostrar pra vocês, a que você gostou aqui só vai ter exatamente essa que eu mostrar. É só uma unidade. E depois não volta mais. Não tem como fazer encomenda, tá? Então, se você gostar, já corre, já compra. Porque, assim, depois não vai ter chororô, tá? Não volta mais mesmo, tá, meninas? Peça exclusivíssima. É pra você que não gosta de ter ninguém com cabelo igual o seu, tá? É só você que vai ter esse cabelo. Vamos lá. Essa é a GD25. Ó, essa daqui, meninas, é a GD25, tá? Lembrando que é a coleção glamour diária que eu tô mostrando agora. GD25. Olha que cor linda dela. Essa aqui é o quê? É uma sala, né? Ó, cor marsala. Lembrando que o cabelo pode ser modelado, tá? Da forma que você preferir. Você pode finalizar de vez em quando com a chapinha. Pode usar com efeito molhado também, tá? Anota aí. GD25. Gente, olha que linda. Olha que linda esse cabelo. Dá pra usar do lado que você quiser também, tá? O corte dela é assim, ó. Um corte mais repicado. Mas todo cabelo humano pode ser finalizado e também pode ser ajustado o corte dela. Então, se você gosta do cabelo, por exemplo, com menos repicado, né? Você pode dar uma alinhada, tá? Mas esses cabelos aqui já são exclusivos. As peças são modeladas, né? Ó. Já vão com o corte, já vão pronta pra uso. Só você ajustar a alça e pronto, tá? Já pode começar a usar. Essa foi a GD25, não é isso? Isso. GD25. Ela custa R$1.500. Uhum. Gente, R$1.500 esse modelo, viu? Eu vou fazer promoção na live por R$1.300. Somente essa peça. Ó, gente. Lembrando, só pra lembrar também. Esses modelos, né? Na coleção GD, tem na loja também, mas não são como eu falei. São peças únicas. O que tem na loja de Nova Iguaçu, só na loja de Nova Iguaçu. O que tem na loja de Copacabana, só na de Copa. Não tem como fazer encomenda, só tem uma peça. Então, quem gostou desses estilos, né? De cabelo brasileiro, corre na loja também depois pra você ver os modelos, tá bom? Mas essas que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, né? Se tiver uma promoção, vai ser somente pra quem comprar aqui pelo site, tá bom? Pelo nosso WhatsApp. Essa daqui, então, é a GD25. Qual que é o valor? De R$1.500. De R$1.500 por R$1.300. R$1.500 por R$1.300, tá? Lembrando que ela é uma peruca tradicional de cabelo humano brasileiro. Bora lá, gente. Quem gosta das GDs, né? Aproveitem. Porque assim, gente, já lançou a coleção. A gente já... Tô mostrando aqui pra vocês a R$25, porque já teve. Um, dois, três, quatro. E a maioria já foi vendida, tá? Depois corre lá no site. Se tiver alguma disponível e você gostar, já corre. Já compra, porque você sabe que não vai ter mais. É peça única. Tá? Essa daqui é a GD26, que eu vou mostrar agora. Vocês pediram tanto pra gente trazer, né? Cabelo brasileiro cacheado. Que chegou, tá? Mas só uma peça, ó. GD26. Olha que linda, gente. Todas elas vêm com alcinha de regulagem pra você ajustar, tá bom? Ao tamanho da sua cabeça. Lembrando que eu não tô ajustando a alcinha. Essa daqui é um chocolate, né, Paty? É. Ó, essa daqui é um chocolate, meninas. Não sei se você jogou assim e não vê, ó. Tá vendo? Muito linda essa cor também. E a modelagem também é livre. Você pode usar pro lado que você quiser. Né? Dá pra deixar mais volumosa, mais sequinha. Enfim, dá pra você brincar. Lindíssima, gente. Olha isso. GD26. Anota esse código, tá? Pra você saber qual foi exatamente o modelo que você gostou. E não se perder aí nas coleções que a gente tá mostrando. GD26, ela custa R$1.500 também, né? R$1.500. R$1.500 reais. E também eu vou fazer promoção de relâmpago por R$1.300. Ó, de R$1.500 por R$1.300. Promoção relâmpago. Mas, gente, só tem uma peça, tá? Vai só ter sexta-feira também, se eu não... Gente, provavelmente não vai ter sexta-feira. Eu já vou adiantar porque é peça única, né? Então, com certeza, terminou a live, alguém já vai chamar. Porque a gente funciona. Enquanto a gente tá aqui ao vivo, pode comprar pelo direct do Instagram. Arroba Cidos Cabelos Oficial. Nós estamos com atendimento agora. Ah, eu nem vou deixar pra amanhã. Pode ser que amanhã de manhã, quando você mandar mensagem, já não tenha mais. Porque alguém já comprou hoje. Então, gostou? Corre e compra. Porque só tem uma peça. Não tem como fazer encomenda. Não vai voltar mais, tá? É exclusividade mesmo. GD26. Cabelo humano brasileiro. GD27. Ó, vamos lá. User... Não, 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 não. Faz uma pergunta aqui sobre a xerri. Não. Não tem a xerri maior, tá bom? Somente no comprimento lá do site. É padrão, tá? A xerri é um modelo padrão. Agora, bora lá, gente. Vou mostrar agora mais uma. GD27. 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 Essa daqui também é a Marçal? Eu acho que ela é mais... Tá mais com chocolate também, né? Com chocolate. Com chocolate meio avermelhado. Essa daqui, gente, também tá linda. Um chocolate meio avermelhado, sabe? Olha que perfeição. GD27. Coleção Glamour Diário. Lembrando que só um cabelo... Essa coleção Glamour Diário é uma coleção de cabelos humanos brasileiros. Tá? Peças exclusivíssimas. Peças únicas. Cada uma com a sua característica. Cada uma com o seu estilo. Olha que linda, gente. Anota aí, viu? Essa é a GD27. 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 Olha que perfeição. E dá pra você brincar, tá? A modelagem dela é livre. Depois, se você quiser deixar com menos volume ou mais volume, tá? Com os cachos de mais definidos e menos definidos, você vai dar o seu toque pessoal. Lindíssima, 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 tá? Anota aí o nome. GD27 é o nome dessa. Ela também custa R$ 1.500. Também vai entrar na promoção por R$ 1.300. Ó, também promoção. Promoção relâmpago de R$ 1.500 por R$ 1.300. De R$ 1.500 por R$ 1.300, GD27. Peruca tradicional, cabelo humano brasileiro. Oi, Vanildo. GD28 já foi vendida. Entrou no site já foi vendida. É? Tá bom, hein? Ó, GD28 entrou no site e já foi vendida. Já era, meninas. Vou mostrar aqui só pra vocês. Tá? GD29. Ó, essa daqui é a GD29. GD29. Olha que linda, gente. Ó, pra você que gosta de cabelo loiro, tá aqui mais uma opção. Lembrando que a modelagem é livre, tá? Essa daqui também foi modelada, Paty? Foi. Ó, essa daqui foi pouquinho gel, tá, gente? Pouquinho de nada, tá? Olha que lindo, gente. Imagina um cabelo. Olha só a qualidade do cabelo humano brasileiro. E pode matizar, ó. Olha isso, o cabelo super, tá vendo? Super hidratado. E como a Paty falou, pode ser matizado, tá? Os loiros podem ser, os loiros humanos podem ser matizados. E também você pode ajustar o corte, tá? E eu já super faria uma franja aqui, que eu sou apaixona de franja. Já tô puxando aqui pra frente. Mas, ó, você vai brincar. Dá pra usar pro lado que você quiser, tá? Gente, lindíssima. Olha o caimento do cabelo. Peruca cabelo humano brasileiro, GD29, não é isso? GD29. GD29. Cabelo humano brasileiro, R$ 1.500, né? R$ 1.500, né? E também na promoção... E também na promoção por R$ 1.300. De R$ 1.500 por R$ 1.300. GD29. Gente, lembrando que a R$ 28 foi vendida, hein? Porque todos esses modelos já estão no site. Então, aproveitem. Ó, vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês a GD30. Anota um nomezinho aí pra vocês não perderem. Quais foram os modelos que vocês gostaram, tá bom? Ó, GD30. GD30. Peruca tradicional cabelo humano brasileiro. Lembrando que todas elas vêm com a alça de regulagem pra você ajustar. Olha o tamanho da sua cabeça. São perucas de cabelos de super qualidade, tá? E peças únicas e exclusivas. Ou seja, depois que esgotar, não volta mais pro estoque, tá bom? Gente, lindíssima. Olha que linda a GD30. Tá perfeita. E o corte dela também tá lindo, ó. Olha isso, meninas. Estou conseguindo ver direitinho. Tá perfeita. GD30. Ó, o castanho dela também tá lindo, tá vendo? Ó. GD30. Peruca tradicional cabelo humano brasileiro. Lembrando que é peça única, tá? Então, se você gostou desse modelo, já corre, já compra. Também tá com... Tá em promoção? Então, se ensina. Também em promoção, gente. De R$1.500 por R$1.300. De R$1.500 por R$1.300. Peruca tradicional cabelo humano brasileiro. Só pesquisar lá no site, hein, meninas? Glamour diário que vai aparecer pra vocês. As fotos dos modelos. Tá? Pra quem quiser comprar com valor promocional, manda mensagem agora, tá? Não deixa pra última hora. A Rosemary já falou. Gostei da GD30, linda. Rose, já compra ela pelo nosso Instagram, arroba Seros Cabelos Oficial. Tá? Manda mensagem aí ou manda no WhatsApp. Mas o atendimento hoje, pra quem quer comprar hoje, é pelo Instagram, tá? Mas quem não tem, manda pelo WhatsApp. Que nós vamos atender vocês amanhã a partir das 9, horário comercial, tá bom? Louro escuro natural. Olha que, gente. Que maravilha. Olha que maravilha. Olha isso, gente. GD31. GD31. Gente, lembrando que o cabelo humano, ele pode ser modelado de várias formas, tá? Aqui a gente tá mostrando pra vocês. Da forma que eu dei uma leve modeladinha. Nem mexer tanto no cabelo, né? Pra vocês verem o cabelo realmente na forma mais natural possível. Olha que linda essa também. Gente, esses cabelos estão lindos demais. GD31 essa, né? GD31 essa aqui, gente. Anota aí. Anota aí pra vocês saberem quais foram os modelos que vocês viram na live. Tá bom? Lembrando que não tem nas lojas físicas esses mesmos modelos que eu tô mostrando. Lá tem outras da coleção Glamour Diário que são exclusivas também da loja. Porque como eu falei, só tem uma unidade de cada modelo. Então não vai ter igual, tá? Então se você gostou também dá pra dar uma passadinha na loja depois pra ver outros modelos lá. Tá? Mas essa aqui, gente, você vai comprar somente pelo WhatsApp ou pelo Instagram com valor promocional. Tá? A GD31, peruca tradicional de cabelo humano. Também de R$1.500 por R$1.000... Porque só tem uma. Gente, cabelo brasileiro é vida, tá? E a qualidade do cabelo é muito boa. A qualidade do cabelo é muito boa. Vocês não tem noção. Olha isso. E, gente, as perucas de cabelo brasileiro, né? Essa coleção Glamour Diário são feitas de cabelo de uma pessoa só. Tá? Isso aqui, ó. O cabelo é todo igual. Olha, perfeita. GD32 é essa, né? Ó, GD32, peruca tradicional também. Cabelo humano. Ó. Vamos lá, gente. Esse daqui é mais um estilo bem legal também. Curtinha. Ó, tá linda também essa. Tá vendo? Gente, vocês estão vendo a cor delas? Todas elas, tá vendo? Tem cores lindas. Olha esse efeito. Parece que tá meio douradinho na ponta, tá vendo? Linda, linda, linda. Anota aí o nome. GD32. GD32. Peruca tradicional. Cabelo humano brasileiro. Tá? Qual que é o valor dela? Ela custa R$1.500. R$1.500. Já anota aí o valor. Já anota aí o nome do modelo. GD32. De R$1.500 por R$1.300. De R$1.500 por R$1.300, meninas. De R$1.500 por R$1.300, meninas. GD32. Meninas, anotem aí, tá? GD33. É muito importante anotar. E daí, o tamanho delas é padrão M também. Tem como ajustar, tá? Ao tamanho da cabeça. E elas ficam bem certinhas. Bem justas mesmo. Vocês que não gostam de usar colada, tá? A peruca tradicional não precisa colar. E essas aqui ficam bem certinhas mesmo. Adorei o estilo delas. Ó, vamos lá. Vou mostrar agora mais uma. GD33, né? GD33. Anota o nome aí, viu? GD33. Essa peruca que eu vou mostrar pra vocês agora. Peça única, meninas. Peça única. Depois que esgotar, não volta mais. É somente uma mesmo. Somente um... Ai, que linda. Gente, é muito difícil porque eu gosto de todas. E como que faz? Olha isso. Nossa, adorei esse estilo aqui. Lembrando que a modelagem é livre, tá? Você que gosta... Olha, Paty. Linda, né? Parece até que... Gente, tem uma atriz gringa que ela tem exatamente esse cabelo aqui. Eu não vou conseguir lembrar agora o nome dela. Olha isso. Não parece? Gente, cabelo de atriz de filme. Parece mesmo, né? Parece mesmo. Cabelo de americano isso aqui, gente. Olha isso. Maravilhosa. Anota aí. Essa daqui é GD34. 34. Não, não. GD33. Perdão. Essa aqui, então, é a peruca tradicional. GD33. Faz parte da nossa coleção Glamour Diário. Peruca tradicional de cabelo humano brasileiro, tá? Peça única. Filha única de uma insulter. Então, quem mandar mensagem aí, primeiro, vai levar esse modelo. Lembrando que não tem. Tá? Encomenda dela. É somente uma e depois não volta mais. Tá bom? GD33. Ela deixa de R$ 1.500. De R$ 1.500. Por R$ 1.300. De R$ 1.500 por R$ 1.300. Gente, isso aqui é promoção somente até sexta-feira, tá? Não deixa pra última hora, não. Porque além de provavelmente não ter, tá? Não vai voltar mais a promoção também. Tá bom? Então, de R$ 1.500 por R$ 1.300 a GD33. Agora eu vou mostrar pra vocês a GD34. Gente, as amantes dos cabelos, do cabelo loiro. Olha essa cor como tá linda. Olha só que linda, gente. Ela é toda mexada, tá vendo? Pra você que gosta do cabelo mexado, já corre. Já garante a sua. GD34. Também tem alça de regulagem, tá? Pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. Ó. Gente, lindíssima também. Lembrando que a modelagem é livre, tá? Essa daqui é a GD34. Cabelo humano, modelagem livre. Cabelo humano brasileiro. Ó, essa daqui já é um estilo um pouquinho maior, tá? Já dá pra você prender o cabelo, caso você sinta calor, ó. Tem como prender com xuxinha, prender com pregadeira. Olha o efeito, gente, de trás. Tá vendo? Ela é lisa, mas ela é levemente ondulada. Então, se você quiser o cabelo mais ondulado, você pode depois dar uma modelada com babyliss, tá? E se você quiser o cabelo mais lisinho, mais alinhado, só fazer uma escova, né, no cabelo. Que fica perfeito, gente. Isso aqui é um cabelo pra você, ó. Se você cuidar direitinho, fica bastante tempo com o cabelo, ó. Lindíssima. GD34. Qual que é o valor? Ela custa R$1.700. Essa aqui custa R$1.700, meninas. Peruca tradicional, cabelo humano brasileiro. Peça exclusiva. Somente uma, tá? Ninguém vai estar com o cabelo igual o seu. De R$1.700. A gente vai fazer promoção dela de R$1.700 por R$1.500. Ó, de R$1.700 por R$1.500 esse modelo, hein? De R$1.700 por R$1.500. Essa aqui é a GD34. GD34. Coleção Glamour Diário. Meninas, como eu falei pra vocês, essas coleções são perucas de cabelo humanos brasileiros. São peças únicas, tá? Cada loja física também tem algumas unidades de modelos da coleção Glamour Diário, né? Que são as perucas de cabelo brasileiro. Porém, depois, não volta mais. Mas também são peças únicas. Cada loja tem o seu modelo específico. Não vai ter igual nas lojas, tá? Então, corre na loja mais próxima de você. Se você gostou desse estilo e prefere comprar uma loja física. E vê se tem uma de acordo com o estilo que você tá buscando, tá? Mas, gente, são cabelos incríveis, tá? Depois também olhem lá no site. Glamour Diário. Essa aí já tá sem modelagem. É só lá vai tratada. É pra gente mostrar. Sem modelagem nenhuma com cabelão natural. Você fez foto dela já? Sim, só não sei o nome. Eu coloquei o nome dela de Golden. Ai, que linda. Ó, gente. Esse modelo que eu vou mostrar agora pra vocês. Ó, tá sem modelagem, tá? Isso aqui é o cabelo natural. Só pra vocês terem uma ideia. É uma lace de cabelo humano. Essa é lançamento, hein, gente? Ainda não tá no site. Vai entrar já já. Essa é a lace Golden. Lace Golden. É uma lace front. Olha isso. Com a tela bem grande pra você repartir pro lado que você quiser. Tem acabamento de lace na nuca. Além do pente interno e alça de regulagem também que ela tem. Olha, gente. Vocês que são amantes do cabelo loirão... Olha aqui isso. Olha aí. Ela faz esse degradê, tá vendo? Do louro mais dourado pra um louro mais claro. Olha, gente. Imagina que esse cabelo tá na forma natural. Ou seja, sem finalização, sem creme, sem pentear, sem nada. Isso aqui é como o cabelo é. Imagina depois que você receber, você dar o seu toque pessoal, você modelar. Ela tá com corte. Já tá com corte. Ela tá pronta pra uso, né? Só você cortar essa telinha aqui na frente. Tá vendo? Você vai cortar. Isso aqui é a etiqueta da lace. Ajustar a alzinha de regulagem e vai modelar de acordo com o seu gosto. Como ele é uma lace front, gente, ela simula os fios saindo do couro cabeludo em toda a parte da frente. De uma ouro, ele é outra. Então, vocês vão conseguir repartir o cabelo pro lado que vocês quiserem, tá? Vocês viram que foi super fácil de jogar. O cabelo tá incrível, gente. Vocês sabem o tanto que é difícil num cabelo humano chegar num tom de louro assim, ó. Onde o cabelo esteja assim, ó. Bonito, hidratado. Tá vendo? Maravilhosa. Anota aí que é lançamento, hein? Lace Golden Cabelo Humano. Qual que é o valor dela? R$3.900. Essa aqui custa R$3.900, tá? Lace Golden. É uma lace front, tela enorme pra você fazer repartição. Comprimento perfeito, gente. Olha isso. E é um cabelo volumoso, né? Tem uns R$350? Tem R$150. R$150 de densidade, tá, meninas? Padrão de densidade da lace é R$130. Ela tem R$150. Ou seja, já é uma lace também mais volumosa. Essa daqui é só pegar, cortar a tela, ajustar ao se usar, tá? O pai te falou, modelar, mas eu nem modelaria. Olha isso. Gente, o cabelo pra mim já tá pronto. Eu super usaria ele assim. Dá pra você jogar pro lado que você quiser. Modelada também vai ficar um espetáculo. Modelada eu só usaria só pra quando eu fosse sair. Assim, já ia ficar assim. Como que é o dela? Gente, imagina depois que você cortar esse excesso de tela aqui, ó. Você vai conseguir repartir, tá? O cabelo pro lado que você quiser. Tá vendo? Não, ô, Camila. Seja bem-vinda, meu amor. Essa aqui são laces de cabelos humanos, tá? Cabelos humanos, tá? Você tem que lavar, tem que hidratar, utilizar produtos de linha profissional. Gente, uma coisa que eu sempre falo pra vocês, peruca, lace, né? Tem gente que fala assim, ah, eu quero usar uma lace porque eu não quero cuidar do meu cabelo. Eu tenho preguiça de usar lace. Gente, o cabelo tem que ter mais cuidado. A lace tem que ter mais cuidado do que o nosso próprio cabelo. Por quê? É um cabelo morto, não tá recebendo nutriente do que você ingere. Então, pra ele permanecer bonito como ele chega, você tem que cuidar, né? Então, tem que utilizar produtos de preferência de linha profissional, né? Pro cabelo permanecer hidratado e permanecer assim, ó. Porque se não cuidar, gente, assim como a gente danifica o nosso cabelo, a gente também pode danificar a lace, tá bom? Perfeita, né? Já anotem aí, Golden. Só tem uma peça, ela custa R$3.900,00. Eu vou fazer promoção somente nessa. Ó. Se tiver encomenda dela, que vai ter com certeza, é o preço normal, R$3.900,00. Tá, meninas, o valor dela é R$3.900,00, tá? Lançamento lace Golden. Vou fazer ela por R$3.500,00, somente uma. Ó, de R$3.900,00 por R$3.500,00, somente pra primeira que comprar. E detalhe, a primeira que comprar vai levar pronta entrega, né? Que vai levar exatamente essa aqui que eu tô mostrando, sabe? Se vocês quiserem, a gente pode modelar ela. E se vocês quiserem, a gente pode modelar também, tá? Pra vocês. Mas, gente, é cabelo humano, né? Pode acontecer de chegar aí, não estar tão modelado quanto a gente faria. Por exemplo, acabaria de fazer o cabelo na nossa cabeça. Mas tem como a gente mandar também modelada. Perfeita, hein? Lace Golden Cabelo Humano. Promoção somente uma, tá? De R$3.900,00 por R$3.500,00. Frete grátis e ainda podendo parcelar no cartão em 10x100 juros, tá bom? A Golden já já vai entrar no site. Então, quem não conseguir comprar essa belezura de primeira com desconto, tá? Consegue encomendar depois lá pelo site mesmo, tá bom? Lace Golden é o nome desse modelo. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Gente, muito obrigada a todo mundo que compartilhou. A todo mundo que interagiu aqui comigo. Lembrando que nós temos atendimento agora na hora da live. E também, depois que a gente terminar aqui, gente, que a gente encerrar, tá? Vocês podem mandar mensagem pra gente no Instagram. A gente sempre tem atendimento uma horinha. Enquanto terminou a live, uma horinha. Até uma horinha depois a gente tá atendendo. Depois desse horário. Só no outro dia, tá? Então, se você quer garantir já sua, não quer esperar até amanhã, manda mensagem agora. Arroba, arroba, ixi, cidoscabelosoficial, tá bom? Essa foi a última? Foi. Gente, essa aqui foi a última da live de hoje, tá? Quem tá assistindo pelo TikTok, não conseguiu fixar o número, mas manda mensagem no privado, tá? Qualquer dúvida, a gente responde vocês, tá bom?